Música Estamos aí no trecho Passamos na Bahia Blanca Ficamos lá no Airbnb Para comemorar o aniversário do David Davinho Davinho E aí Lá não tinha nada assim Extraordinário Tanto que a gente ficou só no Airbnb A única voltinha que a gente deu foi para ir no mercado E agora a gente vai começar A ir cada vez mais para o sul da Argentina E adentrar em lá para Patagônia E acho que a gente chegou em mais um ponto sanitário Não é fronteira Só um ponto sanitário onde eles veem se tem Frutas, verduras e tal E saindo de Bahia Blanca A gente passou por um E eu tinha dois pimentões e uma laranja E eles queriam que jogasse fora Porque não podia passar Com isso dentro do carro Ah, não joguei fora não Comi meus dois pimentão Minha laranja Ah, tudo bem Pode passar? Sim Graças Será que tem empanada? Eu quero uma empanada Só uma empanada Estou enamorada pelas empanadas Empanadas calientes de vacuno Quero empanadas em desayuno, almoço, cena Amorzinho, chegamos no nosso Onde nós vamos passar a noite hoje? Chegamos Olha só Esse lugar Acabamos de encostar aqui E aí moçada Tudo bem com vocês? Olha só O visu Que a gente pegou hoje Né Camila? Onde é que a gente vai dormir? No carro Não, no carro a galera já sabe Na praia Na praia Mas olha que praia legal É bem diferente do que a gente conhece O praia está aqui O mar está ali Olha como subiu a maré desse lugar Lembra que antes tinha, sei lá, uns 10 metros Talvez 20 metros de pedra Até começar a praia Agora a maré subiu totalmente Está pegando nas grutas Cara, uma praia no meio do nada O fim da estrada A gente conseguiu chegar aqui com a Tracker Tchau 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 Tchau